Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E rapaziada, o vídeo de hoje Vocês sabem que eu tô muito viciado em fidget toys, né? Tô muito viciado, bro Meu, olha isso aqui É muito gostoso E hoje a Cacau tá aqui na mansão Debbie Ela trouxe todos os fidget toys dela E a gente vai fazer uma troca de fidget toys, bro O problema é que eu tenho poucos Eu acho que eu tenho só 4 fidget toys E ela tem uns 8, 9, ela tem muitos Então eu não sei como vai ser essa troca Porque eu não sei se ela vai aceitar as minhas trocas Mas pelo menos eu vou tentar Ai, meu Deus, eu quero Eu não sei se eu vou querer trocar essa bolinha Porque eu gosto muito dessa bolinha, sério, muito mesmo No outro vídeo que eu fiz com a Maria Vocês viram que eu comprei vários Só que ainda não chegou Porque demora um certo tempo pra chegar Porque eu comprei pela internet Mas chegou essa vagenzinha nova aqui, ó Essa ervilinha E agora eu tenho 4 fidget toys Você tá preparada pra trocar comigo? Nossa, que eu já sei que eu vou ganhar Você vai... Ah, eu quero só, mano Ó, eu vou até esconder os meus aqui Pra você... Ó, esconde os seus E aí a gente coloca em cima da mesa E vê quem vai trocar com quem, fechou? Ai, mas eu sei que esse aqui eu tenho, hein Não, esse aqui é meu É, mas eu tenho esse Quantos você tem aí, hein? Ai, mas você tem muito mais do que eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah, eu tenho só 4 Não, calma aí Eu vou vim com 5 Vou pegar mais um que eu tenho aqui escondido Gente, na verdade eu não tenho o fidget toy escondido nenhum Só que eu tenho uma galinha que grita aqui, ó E eu vou pedir que é um fidget toy, ó Na verdade ela nem grita, né? Cacau, já peguei mais um aqui, certo? Agora eu tenho 5 Deixa eu ver Ó, escolhe os 5 que você pensa em trocar E 3 que você fala Esses 3 eu não troco de jeito nenhum Que aí os 3 que você não troca de jeito nenhum A gente mostra aqui no vídeo Eu trocaria o pop-it Eu troco Esse aí você troca? Troco Só que tem que ser uma coisa muito boa Tá bom, então, ó Coloca na mesa Já que você trocaria ele O fidget toy é muito bom, hein? Eu não fidget toy é muito bom Nossa, esse aqui é muito legal Esse aqui eu não vou trocar Porque, ó Ele brilha Ah, esse aqui é diferente Por isso que eu não vou trocar Não, então tá O que você não vai trocar Nossa, mas deixa eu ver Esse aqui é muito gostoso Mano, eu queria esse aqui pra mim Gente, pera Esse aí você trocaria? Não Você não trocaria nenhum Ah, é? Eu vou te mostrar um meu Que eu tenho certeza que você vai querer Eu vou te mostrar o meu Gente, isso aqui eu nem sei Que é um Nem é um fidget toy, né? Acho que é um paper squish Eu não sei É uma galinha que era pra gritar Mas nem gritar ela grita Então, Cacau Você troca o seu aqui na mesa Por esse aqui Por essa galinha Não, coloca mais Mais? Calma Ah, eu tenho um legal aqui, hein? Adiciona, adiciona Mais Coloca mais Ai, eu vou colocar tudo Eu tenho um pouco Tá, calma aí Esse aqui, ó Gente, esse aqui é legal Tem várias coisas pra fazer, ó Mas quero mais um Mais um? Mais um Tá bom, então, calma Olha o pop-it Olha ele só É, é verdade, é verdade Não, esse aqui é legal demais É Ó Ele tem tipo uma espuma Acho que é espuma de barbear, não é? É verdade Tem uma espuma de barbear dentro dele Tá bom, calma Gente, ela tá muito difícil comigo Ai Eu tenho um bom aqui Você vai querer Ai, mas eu não queria trocar essa bolinha, gente Eu tô falando desde o começo do vídeo Que eu não queria trocar Essa aqui você quer? Ai, tô falando, ó Quero, 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 quero Segura Segura Eu quero Testa ela primeiro Essa é boa, não é? Então, calma aí Nossa, a primeira troca foi três meus Tá bom Por dois seus Tá bom, beleza Gente, eu acho que eu fiz um mau negócio Não, foi bem Não, foi bem Foi bem, tá Pelo menos agora Eu vou mostrar primeiro pra galera aqui Porque os meus eles já conhecem Agora eu vou mostrar os meus novos Gente, esse aqui é um cachorrinho Com espuma de barbear dentro Não sei porquê, mas tem espuma de barbear Eu gostei, nossa Eu gostei Ah, mas eu gostava tanto da minha bolinha Também com orbs dentro Era muito boa Agora, ó Sou eu Sou eu E a dona agora, né Cacau, eu tenho pra trocar aqui com você Apenas mais dois Porque eu tinha cinco Eu já te dei três O que você vai colocar pra troca aí? A mola A mola é boa Ah, e a mola Deixa eu ver essa Esse daqui, ó Que esse daqui, ó Faz isso, ó Aqui Ah, é tipo um cubo mágico esse Só que ele é meio diferente É, mas é legal também A mola Mola E esse daqui, ó Eu não sei como mexer nele, mas Mas é isso É só ficar mexendo Tá bom Eu vou colocar os meus dois aqui E aí você vê Se você falar João, eu acho que eu só quero trocar esse por esse Tá tudo bem Tá? Então, ó Não Não, porque você já tem, né Cadê a sua? Gêmeos Gente, ela já tem E o pior Ai, meu Deus Essa aqui era a minha única chave de troca Mas é gostoso Isso aqui é bom Eu coloco esse daqui Tá Mas esse aí é o seu Você tem que dar os meus Dá os meus Devolver os seus Calma aí Vamos negociar nesses daqui primeiro Devolver Eu acho que é melhor Ó, é o seguinte Eu vou colocar essa aqui Porque aí você vai ter duas Mas aí você pensa E Ah, eu troquei É, agora você entendeu? Aí eu dou esse meu E eu tenho esse aqui dela Pra mim Isso aqui, ó Troco esses três Vê o que você acha Deixa eu pensar Não, esses três aqui Por esses dois apenas Esse aqui fica Volta pra você E eu fico só com esses dois E você fica com esses três O que você acha? É um bom negócio Olha Deixa eu experimentar Isso, Vi Certo É bom É bom Ó, ao contrário Que faz o barulhinho Ah, é Sempre é o ao contrário É bom Esse daqui Era seu já Ele já é Ele já é bom E a ervilinha Você já tem uma? Já Ai, que filho Olha isso Meu, é muito legal essa ervilinha Olha a carinha É bom que você vai ter duas agora Gente, eu só tô com esse aqui em jogo Ai meu Deus Tô fazendo muito mau negócio hoje Tá bom E eu tenho esses dois Isso Então, vamos ver como você tem Então ganhei Gente, a Cacau me roubou Cacau, eu tinha cinco Agora eu tenho três Tá Eu tenho uma mola Né, uma mola Eu gosto da mola A cor dela é bonita E tudo mais Gostei bastante Não acho que eu fiz um mau negócio Com essa mola aqui, não Confessar que eu acho que eu gostei bastante dela Esse aqui Que eu já tinha um Eu troquei Né, ó Beleza É gêmeos também Também é gêmeos É, a gente só trocou um pelo outro, né Tudo é gêmeos A gente só trocou um pelo outro Mas esse aqui, ó Perdeu o rosto Fiquei burro Não falou assim E agora eu tenho esse Tipo um cubo mágico Pra você dar uma Relaxada Ai, eu nem tinha visto esse Eu não tinha mostrado Ai, Cacau Entendi Eu não tinha nem visto Deixa eu colocar aqui Esse daí dela Eu não tinha nem visto Calma aí Vamos mostrar todos então Aqui no vídeo Certo? É verdade, a gente não mostrou Não mostrou Ai, tem esse aqui também Qual que será a meta desse Ai, eu acho que é deixar As cores juntas É, eu tinha um papelzinho Que tipo, tinha desafios pra você Comprei com esse Cacau, esse aqui é o mais legal Ele é muito legal Mas ele é muito difícil Sabe qual é o mais difícil Que eu tenho? É esse daqui E principalmente esse daqui Porque esse daqui, ó Você não consegue montar esse daqui Vai, eu desafio os idiomas Calma aí Gente É difícil É um cubo macho que você gira E você tem que fazer isso aqui Esse aqui é difícil Esse aqui eu gostei bastante Ele é um pouco mais fácil E esse, esse é difícil? Muito Nossa, eu não sei nem como fazer Esse aqui que a gente já mostrou também, né? Já, já Ó, esse aqui, ó Que brilha Dá até pra fazer uma festa Esse é o mais legal É Esse é o mais legal Só que esse aqui tem uma espuminha de barbear de verdade, ó Nossa, esse aqui é bom Esse aqui, né? É o deles e é o meu Temos dois deles Ó, o gêmeo Duas É verdade, ó Duas vagenzinhas Vagens? Isso aqui é uma vagem Não, isso aqui é uma ervilha É uma ervilha Gente, comenta aí, gente O que é isso? Sim Mano, mas agora Eu tenho mais Você tem muito já Você já tinha oito Agora você tem dez Mamãe, vamos contar Vamos contar Eu sei que eu tenho três, certo? Esse aqui ficou pra mim Ficou? Ah, ficou Esse aqui é seu, não é? Esse aqui é seu Esse? Esse era Não, é a bola Calma, eu fiquei com o meu Um, três Não A mola tá aqui A mola tá aqui Esse aqui tá aqui E esse aqui E a mola E a mola tá aqui Eu tenho um popper Um desse aqui Que eu acho que era Paper Squish Não sei, gente Mas eu não sei Mas tem dois já Um, três, ó Tem esse aqui, ó Que eu me apaixonei por ele Ele é muito bom Nossa, muito bom Esse aqui de espuma Esse espuma não era seu? Então era Mas depois a gente trocou Eu acabei perdendo ele Eu acabei perdendo ele Porque eu fui boa Bem nessa? Muito bem Você tá com os três mais gostosinhos, ó Tem esse aqui Não serve pra nada Não serve pra mexer Só aqui já foram quatro Esse aqui que é o problema É o problema, gente Então um, dois, três, quatro, cinco, seis Até agora Sete Que não serve pra nada Gente mesmo Esse aqui é bom, ó Esse é legal Eu gosto desse também bastante Tem muita coisa pra fazer nele, parece Então calma Você tem quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Enquanto eu tenho três Mas tá bom Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreva no canal Da Cacau também E Inscreve lá E eu vou tentar resolver isso aqui Até o final do dia Eu acho que eu vou conseguir Não Mas a gente vai tentar Mas tá bom